E aí, meus guerreiros, beleza? MCDC trazendo um vídeo aqui pra vocês. E por muito tempo eu fiquei no impasse se eu comprava um PlayStation 5 ou comprava uma televisão 4K. Há mais de um ano, minha esposa até propôs a me dar de presente um PlayStation 5 e eu falava Ah, não, não vai comprar PlayStation 5 não, a gente não tem uma televisão decente pra jogar. Só que isso era apenas um empencilho pra mim não ter o videogame que eu colocava na minha cabeça. E por causa disso, eu quase comprei um PlayStation 4. Só não comprei recentemente porque a pessoa que eu ia comprar, ela deu pra trás. E é claro que eu ia comprar um PlayStation de geração anterior. É lógico que eu ia pagar num preço bom. Porque preço cheio, eu acho que hoje não compensa. Aí o vendedor não me respondeu mais, não demonstrou mais nenhum interesse. Falei, quer saber? Vou comprar um PlayStation 5 sim e vou tacar na minha televisão 1080p. Qualquer coisa, se não me agradar, eu jogaria aqui nesse monitor. Que inclusive tá rodando aqui no meu PC, beleza turma, com a minha 3070. É um monitor ultra-wide de 2K, que é o Ghost of Tsushima, saiu pra PC recentemente, muito bonito. E eu tenho um vídeo no canal ligando o PlayStation 5 nela. Então já de antemão já recomendo, o ultra-wide não vai funcionar. Se você for jogar PlayStation 5 a tela vai ficar esticada. Que eu acho uma palhaçada, né? A Sony lança jogo pra PC, o PC funciona, o ultra-wide, mas o PlayStation 5 não. Sendo jogo de propriedade da Sony. Mas pois bem, a nitidez fica muito boa. E é isso que eu vou explanar pra vocês e é isso que eu vou ajudar vocês a entender. E tirar a dúvida aí de vocês se vocês devem comprar o PlayStation 5 ou não. O que acontece? Muitos leigos acham que o PlayStation 5 vai funcionar só em televisão 4K. Que você graficamente vai ter um mau funcionamento numa televisão abaixo dessa resolução. Até porque na caixa vem escrito, né? 120 FPS 4K. E aí a pessoa acha que até não vai ter que precisar de uma televisão de 120. E existe também aquelas pessoas, assim como eu, que pensava que não se satisfariam utilizando o PlayStation 5 numa TV 1080p. Já de antemão, galera, o que eu posso falar pra vocês é que se você tá nesse impasse, se você tá com essa dúvida, pode comprar. Compre o PlayStation 5. Porque uma coisa eu falo pra vocês. Vocês vão jogar na sua televisão 1080p, 720p. Inclusive eu testei nessa minha de 32 aqui, ó. Ela fica muito bonita. Até aqui empoeirada, tá? De enlargada. Ela fica linda demais. Por quê? Porque ela é um painel IPS. Então as cores são mais vivas e tal. Só que ela é menor. Enquanto essa aqui é 42 polegadas. Ela já é de plasma. Uma das últimas plasmas, consumo alto, 255 watts. Depois eu vou falar sobre isso pra vocês, que eu acho que é o único ponto negativo. Mas deixa aí nos comentários. Você que comprou um PlayStation 5 e tá utilizando, ou utilizou por um tempo, uma televisão 1080p. Você arrependeu? E você que comprar, ou que comprou e tá pra chegar, e chegou. Volte aqui nos comentários e responda se você ficou infeliz com isso. Eu acho que é pior você comprar uma televisão 4K pra comprar o PlayStation 5 daqui 6 meses, por exemplo. E ter que ficar vendo gameplay a 4K no YouTube. E só daqui 6 meses, 3, 6 meses, que você vai poder comprar seu PlayStation 5 e poder jogar. Aí você vai ter que escolher. Ou você compra uma TV 4K pra assistir gameplay. Ou você compra primeiro seu PlayStation 5 e joga aí pros seus 3, 6 meses. E depois você compra sua outra televisão. E aí, se você ver que o negócio ficou muito diferente, você vai ter a oportunidade de jogar duas vezes. Ao invés de ficar vendo gameplay dos outros. Mas o que que acontece, galera, quando você coloca o seu PlayStation 5 em uma televisão que não é 4K? Simplesmente você vai ter uma resolução mais baixa. Por exemplo, vou fazer uma pergunta pra você. Você tá aí com sua televisão 1080p 720p. Ainda. Se Deus quiser, você vai comprar uma futuramente. Talvez daqui a um ano, dois, não sei. Não importa. Mas um dia você vai ter uma televisão 4K. Mas de momento, não tá te suprindo? Você não tá assistindo ali suas séries, seus filmes? Não tá bacana? Tá te atrapalhando em alguma coisa? Não? Tá legal? Você tá gostando? Ainda tá dando pra suprir aí o seu dia a dia? O PlayStation 5 vai ser a mesma coisa. Você vai conectar ele. Vai jogar naquela resolução também. Máxima da sua televisão. No caso da minha 1080p. E você não vai perder nada graficamente. Porque o que as pessoas leigas tendem a passar pros outros é que, se você conectar em uma televisão de resolução menor, você vai ter gráficos piores. A única perca de gráfico, assim, talvez que você vai sentir diferença se você ligar numa televisão de tubo, né? Inclusive, o PlayStation 5 já nem tem possibilidade de você ligar em uma TV de tubo. A não ser que você use um conversor, que aí realmente vai ficar uma carniça. Até porque os jogos foram feitos pra rodar em proporção 16x9 e a TV de tubo já é 4x3. E aí o que acontece? Vai diminuir. Os pixels vão ser muito baixos mesmo. Aí você vai perder muita definição dos objetos. Então a resolução, galera, o que ela faz? Ela só melhora a definição dos objetos. Como assim, sensei? Por exemplo, olha. Eu vou tacar essa bolinha ali, ó. Essa bolinha, aqui, ó. Quando eu faço isso aqui, eu consigo ver em volta dela, da distância que eu tô, um metro e meio. Não consigo ver assim nitidamente, mas dá pra ver que os pixels estão em volta dela. Com uma TV 4K ou um monitor 2K, que é o caso lá, do quarto lá. Inclusive, eu tenho um vídeo aí, eu falei pra vocês, eu testei, vocês podem verificar. Esses pixels, a densidade de pixel é maior. Então você acaba não enxergando em volta da silhueta, por exemplo, dessa pedra aqui, ó. Nessa distância que eu tô, não fica nada visível. A não ser se eu forçar. Eu tenho que forçar, eu tenho que olhar aqui na angulação da pedra, na linha. E forçar bem, aí eu consigo ver os pixels. Mas enquanto você tá jogando, você não vai ficar olhando. Ainda mais que uma televisão igual aqui, eu tô jogando a um metro e meio. Você não vai ficar com a cara a um metro, meio, metro de distância. Porque realmente, se eu chegar aqui, ó. Aí, meu querido, eu tô vendo os pixels da televisão toda. Tá vendo tudo aqui, os pixels. Todos horizontais e verticais. Mas a televisão, ela foi feita pra ficar numa distância média de um metro e meio. No mínimo, né? No mínimo, um metro e meio pra trás. Abaixo disso, é até prejudicial pras vistas. Então, quando você joga o seu PlayStation 5, ou até pode ser o Xbox Series X, em uma TV de resolução menor, que no caso aqui 1080p, você só não tem a definição total. Essas linhas, elas ficariam... Esses riscos aqui, ó. Elas ficariam... Não ia dar pra enxergar esses pixels na tela. Que é o caso lá, que eu mostrei no vídeo, vou lá pra vocês mostrar também. Que é o caso aqui desse monitor ultra-eye de 2K, ó. Cara, parece uma pintura. Por quê? Porque não tem como eu enxergar os pixels... Mesmo aqui, ó. Eu fico sentado aqui, ó. Eu acho que não aqui, né? Ah, é mais ou menos aqui. Mas mesmo se eu chegar aqui, mesmo eu chegar na cara aqui, ficando rente aqui, igual eu tô aqui pra vocês, né? Que eu não jogo o carão aqui perto, assim. Realmente, você não vê, não tem como você enxergar os pixels. É muito, muito difícil você ver um pixel ou outro. Porque tem vários, vários pixels em uma área menor. Coisa que o 1080p não vai fazer. No entanto, você não perde qualidade gráfica do jogo. Esse objeto aqui, ele não vai ficar mais detalhado em uma TV 4K. Ele não vai ficar mais realista. Ele vai ficar dessa forma, ó. Não vai mudar nada graficamente. O que você vai ter numa televisão 4K? Cores mais vibrantes. Linhas mais suaves. Aqui, por exemplo, ó. Aqui, ó. Tô enxergando um pouco embaçado, ó. Essas linhas aqui, tá vendo ela embaçada? Com uma televisão 4K, essas linhas, elas vão ficar mais profundas. Elas vão ficar mais visíveis. Você vai ter uma melhor nitidez. É isso que eu tenho que passar pra vocês. Vocês vão ter uma nitidez melhor. Mas o jogo vai ser o mesmo. O desempenho vai ser o mesmo. Você vai zerar o jogo do mesmo jeito. Você vai platinar os jogos da mesma forma. E outra coisa, né. Um impasse que eu tava, tipo, ó. Vou pegar o Playstation 4 pra jogar aqui, ó. O God of War, que inclusive eu já zerei, já platinei. Que era o que eu mais queria mesmo pegar o Playstation. Era isso, né. Eu tentei pegar alguns anos atrás também, a pessoa queria um preço um pouco elevado. Eu falei que não. Eu acabei montando o PC pra mim mesmo. E agora que apareceu uma oportunidade, eu falei, ah, vou gastar. Vou comprar o Playstation 5. Aí acabei comprando. Aí você vai falar, ah, mas antes de pegar o Playstation 4. Não, não, não. Você vai pegar o Playstation 4 se você não tiver condição de pegar o Playstation 5. Porque os jogos que rodam no Playstation 4, por exemplo. God of War. Esse aqui eu zerei até no PC. Esse aqui, ó. 2018. Se você tacar ele no Playstation 4, você vai rodar ele a 30 frames. Se você tacar ele no Playstation 5, você vai rodar ele a 60 frames. Se você joga sem aprimoramento pra Playstation 4 Pro, você consegue rodar ele numa taxa de quadros maiores. E isso sim, isso faz diferença, turma. Como assim, sensei? Taxa de quadros maiores, taxa de quadros menores. Galera, apesar de ter pessoas que são inscritas no meu canal que sabem sobre tecnologia. Muita gente não conhece o que é isso. Se você der o mesmo jogo pra pessoa. Ela joga na casa dela e ela vem jogar aqui. Ela vai ver que os gráficos melhoraram um pouco. Mas eu acho que ela nem vai perceber que o jogo tá mais fluido. E é isso que melhora. E, cara, a fluidez melhora muito. A fluidez, tipo, 30 pra 60 quadros é muito perceptível. E no Playstation 5, você vai rodar. Pode ser até na sua TV de tubo, cara. Se você ligar na TV de tubo, você vai rodar a 60 quadros. É claro que tem jogos aqui, ó. Vou tirar aqui, ó. Infelizmente, eu não sei se tem como mostrar. Porque tem hora que essa câmera minha grava a 50 fps. Tem hora que ela grava a 30 fps. Mas eu queria poder mostrar pra vocês que, inclusive, a gente tem opções nos jogos que eu já platinei também, apesar de eu não ter feito 100%. Vamos continuar, retomar. E tá cabissudo ali, porque eu botei umas paradas ali. Não, deixa eu botar, então, no meu outro save ali. Não, vamos ficar aqui mesmo. O boneco é cabissudo, ó. Se é os parafusos que você vai achando, você pode modificar algumas coisas. Então, alguns jogos, nós temos a opção de vir aqui, ó. Configurações. Vim aqui em visuais. E aí, a gente tem aqui, ó. Nesse caso aqui, esse jogo, a gente tem três opções, ó. Na verdade, tem três ou quatro. Deixa eu ver. Desempenho, TR, desempenho, fidelidade. É, só isso. São três. Normalmente, costuma ser, na maioria, dois. Mas costuma ter três. O que é isso aqui? Desempenho, o jogo vai ter o melhor desempenho. Você vai rodar aqui a 60 quadros. Talvez rode 120 se você comprar uma TV de 120 Hz. Ou um monitor de 120 Hz. Lembrando, um monitor é mais barato. Em fidelidade, ali mesmo fala, ó, modo 30 quadros por segundo. Gráfico contra a ação de raiz, iluminação. Então, você vai ter uma fidelidade maior no gráfico. Eu vou colocar aqui. E, realmente, ele fica muito bonito, ó. Parece até... Até porque é dos quadros também, né? Quando você vai ver um filme de animação, os quadros são limitados a 24. Então, aí, com o gráfico, mas a limitação parece... Fica parecendo, realmente, que você está jogando um filme, mano. É muito doido. Mas, eu não gosto de jogar com desempenho assim. Eu já prefiro... E eu joguei esse jogo todo com esse aqui, ó. Desempenho TR. O que acontece aqui? Ele diminui a resolução, mas ele ainda funciona com o Ray Trace, né? Que a gente chama traçado de raios do português. Que a gente pode utilizar o nosso português, né? Não precisamos do inglês pra falar tudo. Dá mais brilho ali na água, dá mais espelhamento, né? Então, aqui, com relação ao desempenho, a gente tem uma imagem melhor. Só que a custo da resolução. Uma resolução menor. Então, aqui no 1080p, cara, você ainda joga com uma qualidade melhor de imagem e ainda joga com um desempenho maior. No caso desse jogo, que ele te dá a opção de você jogar com uma qualidade boa, com gráfico bom e com desempenho bom a custo da resolução. Só que eu estou jogando a 1080p, então não faz diferença. Em 4K, com certeza, se você botar desempenho ali, esse modo, e botar o modo qualidade gráfica, aí deve ficar surreal a diferença, viu? Mas aqui no 1080p, a diferença não é tão grande. Então, eu adoro jogar jogos a 60fps. Eu já sou PCista há muitos anos. Então, ter jogos a 60fps no console é bom demais, cara. Eu não sinto falta de jogar no PC. Eu tenho jogado aqui tranquilamente. E no caso, essa questão de 60 quadros, você vai ter na sua TV de 720p, até se você tiver um monitor de 720p com a entrada HDMI, tem que ter entrada HDMI, beleza, turma? Você vai ter também a possibilidade de jogar 60 quadros. Isso sim, eu vejo muita diferença. O que muda na realidade em uma TV 4K? Galera, na realidade, a gente tem que prestar atenção, quando for comprar uma televisão, o que eu vou fazer, é a questão do painel. O painel, ele vai determinar a qualidade da imagem. Se a imagem vai ter uma cor mais fidelidade das cores, se vai ser mais colorida, se vai ter uma boa iluminação. Porque existem painéis, no caso, esse plasma meu não, mas existe painel 1080p melhor do que painel 4K. E aí você vai ver um jogo no 1080p, numa distância de 1,62m, você vai ver que fica mais bonito. Por exemplo, aquela tela minha IPS, em cores, ela fica muito mais bonita do que aquele painel meu VA lá no quarto, que tá rodando no Ghost of Tsushima, a 2K. Apesar que a resolução lá ajuda muito. Porque nesse painel meu de 32, ele é atrás, a gente consegue ver os pixels. Coisa que lá não, lá, igual eu falei, fica igual uma pintura. Então o painel, turma, demanda muito. Mas, o que vocês têm que verificar pra aproveitar realmente o máximo do Playstation 5, é as tecnologias existentes aqui. Porque no caso, se eu ligo meu Playstation 5 lá no meu monitor de 2K, eu só aproveito o HDR. O HDR fica bacana, já melhora as cores. Coisa que essa televisão, claro, ela não tem. Mas tem várias outras tecnologias, né? Então a gente vem aqui, ó, tela e vídeo. Aí aqui a gente tem várias tecnologias. Por exemplo, esse VRR. Nem todas as televisões 4K tem. Aí ali, ó, fala que você precisa ter a TV e, é claro, jogos compatíveis. O que que acontece com isso aqui? Por exemplo, o God of the Ragnarok ali. É bem bacana. Se você for jogar na televisão 4K, se dá preferência mais pela imagem, você vai colocar no modo fidelidade. E aí, se sua televisão não tiver VRR, você vai jogar cravada a 30fps. Com VRR ativo, me corrijam se eu estiver errado, ela vai te dar mais quadros. Por exemplo, em vez de você jogar 30, você vai jogar 45. Aí fica legal, né? Porque aí você vai ficar meio termo. Você vai ter uma boa qualidade com uma taxa de quadro não chegando a 60, mas você vai ter uma taxa de 45. E isso sim é importante quando você pega uma televisão 4K. Taxa de reprodução em 120Hz. Esse aqui eu acho importante só pra quem joga competitivo. Por exemplo, o Arzone. O Arzone, se você for jogar competitivo mesmo, você é fervoroso, você gosta de jogar os Call of Duty, modo multiplayer, vai fazer diferença. Eu vi isso lá no meu monitor, questão de 60 para lá em 144Hz. Quando você vira a câmera rápido, você vê uma distorção, uma quando você está jogando a 60. A 120 não é perceptível. Você não vê. Praticamente não vê. Ou não vê. Porque na rapidez, isso mais no mouse ainda, no mouse é mais perceptível isso, quando você está ali na frenética, jogando um CS, por exemplo, ou um Valorant, que não tem aqui no caso um PS5. Aí você vê diferença. Caso contrário, jogo campanha, você vai jogar no controle, o analógico não vira tão rápido igual o mouse, isso não vai fazer tanta diferença. Mas é claro que se você comprar uma televisão com 120Hz, aí isso tem um custo a mais. Que é o caso do monitor também, mas o monitor é bem mais em conta que uma televisão. Então, para quem quer economizar e quer jogar a modo competitivo, os jogos competitivos, que é 120Hz, eu até recomendo comprar um monitor, que é mais em conta. Mas tem essa outra também. Esse aqui, para campanha, para jogos campanha, também é bacana. A L e L e M. A TV tem que ter compatibilidade. E esse A L e L e M é mais interessante ainda para modo competitivo, porque você diminui mais a latência. Então, aqui, para a TV 4K, a única coisa que seria interessante ter uma televisão 4K é se comprar ela com essa tecnologia e aproveitar a melhor qualidade de imagem com uma taxa de quadros maior. E, é claro, o HDR. O HDR melhora muito as cores, traz mais fidelidade para as cores no jogo. Então, assim, na minha próxima televisão que eu comprar, e é claro que eu vou comprar futuramente, né? Eu, quando eu peguei o PS5, eu estava até, ah, não, tem que ter, eu tenho que ter uma TV 4K, 4K. Só que eu fui jogando e jogando e jogando, cara, eu estou vendo que não está, não estou dependendo, não estou precisando de uma televisão 4K. Está me suprindo. Mas, é claro, igual eu falei, se Deus quiser, todo mundo aí um dia vai comprar uma. E eu também. Só que agora eu não estou pensando em comprar tão rápido. Vou comprar lá para o fim do ano. Então, vamos ver, quem sabe na Black Fraud aparece realmente uma promoção bacana. Então, vai para daqui a alguns meses. Mas, aí, as coisas que eu vou dar prioridade, que eu acho mais importante do que a resolução, é a televisão ter o VRR e ter o HDR. E isso é bacana, porque o que você vai fazer? Vai fazer igual eu, vai jogar aí na sua televisão 1080p, você vai juntar o seu dinheirinho, vai deixar lá guardadinho no banco. Porque vocês têm que aprender uma coisa. A gente consegue comprar as coisas com preço bom quando a gente tem dinheiro guardado. Porque nem sempre, na realidade, raramente aparece algo que você vai conseguir comprar no cartão de crédito com preço bom. Geralmente, carro, televisão, geladeira, essas coisas tudo. Se você tem ali um dinheiro guardado, vai aparecer aquele precinho no Pix. Cara, R$500 de desconto é muita coisa. Vocês não têm noção do que é R$500? Parece barato você pegar no cartão, dividir 12 vezes ali, de R$250. Mas, no final das contas, você está pagando ali o quê? R$300, R$400, R$500 de juros. Aí você vai e guarda o seu dinheirinho, vai jogando, vai jogando, vai guardando, vai guardando um dinheirinho. Na hora que aparecer aquela promoção, irmão, você vai lá e compra e pronto. Aí fechou seu Play 5 e sua televisão. Num preço, assim, excepcional, que você economizou R$300, R$400, R$500 contas. E deixa o pessoal aí falar na sua cabeça, né, enquanto eles ficam assistindo vídeo no YouTube a 4K. E você se divertindo a 1080. Igual eu já falei no início aí pra vocês, vale a pena, sim, você pegar o PlayStation 5. Se você realmente está nesse impasse, né, porque eu estava, mas eu estava arranjando desculpa pra não comprar o meu PlayStation 5. Pra não ter. Porque agora eu vou falar o único ponto negativo disso tudo, mano. PlayStation 5 tem um consumo alto. Só aqui no PlayStation 5 a gente tem um consumo de 200 watts. E essa televisão, meus queridos, essa televisão aqui, eu até pensei, quando eu vi a conta desse mês, em usar a minha de 32, porque ela gasta 255 watts. Só que, se você também está pensando em comprar uma TV LED, OLED, LED, de 55 polegadas pra cima, o consumo vai ser o mesmo, né. Talvez você já tenha uma 1080 LCD ou uma LED que consome menos, né, que é o caso dessa aqui, ó. Essa de 32 consome uns 80 watts. Nem tome a conta, mano. Dobrou. Dobrou, não. Não a conta no geral, mas a conta da TV, né. Porque, por exemplo, se essa aqui gastava 20 kW mensal, essa passou a gastar 40. E é claro que eu passei a usar ela mais, porque eu comecei a jogar o PlayStation 5. Então, antes, essa televisão nem ficava aqui. Agora ela fica aqui, ela é mais usada e ainda tem mais 200 watts aí do PlayStation 5. Então, aqui, só desse mês vem uns 50 pila a mais. Nessa brincadeira aqui, 50 reais a mais de conta, cara. Aí tem gente que fala, ah, mas tem dinheiro pra PlayStation 5, tem dinheiro pra pagar a conta. Claro! Mas você acha que a gente quer pagar mais caro? Não, a gente quer pagar mais barato, mano. A gente quer economizar. Você acha que eu compro o PlayStation 5? Economizando. Eu compro minhas coisas economizando. Eu não tiro da bunda, não. Eu não fico dividindo de 12 vezes no cartão, não, mano. Eu economizo pra me pagar sempre o menor preço. E se eu consigo economizar na energia, consequentemente, eu consigo juntar dinheiro pra comprar, por exemplo, a minha TV 4K. Que nem nada, nem nada. Vamos pegar 6 meses e 50 reais por mês aí, que aumentou. Já é 300 reais. Mas, mas, mas... Mas é o quê, né? Eu quero me divertir. Pagar 50 reais, tá bom. Melhor do que sair pra rua e gastar 100 conto e voltar a trust. Diminuir na birita. Biritinho eu tenho bebido menos. Se antes eu tomava um fardo, hoje eu tomo meio. Porque eu vou jogando e vou tomando, aí bebo devagar. Olha, economizo de um lado, melhora a saúde. Né? Porque a bebida faz mal. Mas tá aí, galera. Se você tiver na dúvida, se você não quer, tá muito afim de comprar, porque tem aquele amigo, né? Porque o amigo que fica falando isso, não é amigo. Isso é uma pessoa que tem inveja, não é boa companheira, não é. Né? Porque muita gente vai na cabeça dos outros. Acaba não comprando, porque os outros ficam falando. Ah, né? Não vai comprar não, mas vai jogar Playstation 5 no 1080p? Ah, eu vou jogar mesmo e foda-se. Você vai jogar o seu onde? Cadê o seu Playstation? É, eu tenho PC. Ai, ai, também tenho. E aí eu jogo onde eu quiser. Sem ninguém me encher o saco. E nem por isso eu fico desmerecendo as coisas dos outros. Não me peguem, por favor. Ai, acusa. Ai, posso ter visto, mano? É isso, clã. Espero que tenha ajudado. Um forte abraço. E fui, meus guerreiros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.